Fala pessoal, sejam bem-vindos a parte 2 do vídeo sobre bandas de Bollinger. No dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre os setups operacionais que a gente pode utilizar com as bandas de Bollinger. Lembrando que eu até comentei no outro vídeo as regras sobre banda de Bollinger, a definição, quem foi John Bollinger e tudo o que envolve bandas de Bollinger. É um indicador bem simples, um indicador de envelope que a gente até citou no último vídeo, desculpa. E no dia de hoje a gente vai falar um pouco como utilizar isso a favor dos seus três, tanto a favor da tendência quanto contra a tendência. Beleza? Bora lá? Bom pessoal, colocando aqui na tela para vocês e agora a gente vai começar a colocar os indicadores. Mas basta você ir aqui nos seus indicadores, bandas de Bollinger, indicador de volatilidade, você vai colocar em cima aqui do preço, você coloca em inserir e dá um ok. Já vem esse aqui ao default, o default do caso do meu layout aqui, mas a gente vai começar a acompanhar. Eu posso até usar esse layout aqui, estava em amarelo, mas eu acho que vermelho ficou melhor aqui para a gente poder acompanhar. Em verde está a média de 20, tá? Então esse aqui está o próprio que o Bollinger utiliza, que é o desvio de 2 com uma média de 20 simples, tá bom? Eu vou colocar a média aqui numa cor diferente para ficar um pouco mais fácil de ser visto. Vou colocar um azul aqui, deixa eu ficar um pouco mais tranquilo para a galera que está acompanhando aí. Tá bom? Esse aqui é um gráfico da Petrobras, você está vendo que tem a banda superior, que é naquela pegada que a gente comentou com vocês, onde aqui ela vai trabalhar... Opa! Deixa eu voltar aqui o ponto fixo para ficar melhor agora para vocês. Boa! Aqui... Oh, caramba, deixa eu colocar certo. Agora sim, aqui você tem a banda superior e aqui você tem a banda inferior em relação à média, tá? Então você tem dois desvios para cima, você tem dois desvios para baixo e você está vendo que o preço oscila na maioria das vezes dentro dessa faixa. A gente vai tentar pegar os movimentos que ele sai da banda de Bollinger e o momento também que ele, quando ele fecha fora, fecha dentro, que é o movimento que você vai pegar, tentar contra a tendência. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui já de cara, olhando aqui com vocês, onde a gente pode começar a acompanhar um pouco mais sobre a banda de Bollinger. Bom, aqui você teve um movimento forte de baixo na Petrobras, onde ele foi lá na banda superior, não conseguiu romper e veio testar a banda inferior e ele chegou a fechar fora da banda de Bollinger. Aqui no caso, o que a gente tem? Você teve que ela fechou este que andou aqui fora da banda de Bollinger, no que no seguinte ele voltou a fechar dentro da banda de Bollinger. É um setup bem simples, porém, o ideal é você utilizar esse setup quando você tem uma divergência ou quando ele está sobrevendido ou quando você vê que tem uma confluência da região. Por que eu falo da confluência da região? Porque olha que bacana se a gente olha aqui para trás. Essa faixa onde ele foi testado foi uma região onde foi topos, foi a cabeça, digamos assim, de um pivô lá de trás. A gente já falou de pivô no canal também, se você não sabe o que é pivô, volte algumas casas para depois voltar nesse vídeo aqui para a gente poder entender um pouco mais aqui sobre essa questão da cabeça do pivô, que ele veio testar e ele fez aqui o que a gente chamaria do fechou fora, fechou dentro. Ele fechou fora da banda, voltou para fechar dentro, a gente pensaria em uma tomada de posição por aqui, onde você tomaria a posição acima ali da região, ou você coloca um stop aqui embaixo, ou você coloca um pouquinho mais abaixo e o seu primeiro objetivo seria a volta média. O teu primeiro objetivo a volta média daria 8%, se você quiser alongar até a região aqui da banda superior, seria ali basicamente. Como aqui voltou a média bem rápido, em 4 dias aí você conseguiu fazer uma parcial, ele não chegou a tocar a banda superior, ele voltou ou ele te tirou, se você botou o stop no zero aqui, ele te tirou no zero. E depois ele foi buscar lá e ele te entregou lá praticamente 19% lá próximo da banda de bola. Claro que isso aqui é no extremo do extremo do extremo, tá pessoal? Vale lembrar que é necessário você gerenciar o risco da posição, porque lembrando, não dê um all in na sua tomada aqui da posição, e sim gerenciar, né? Às vezes aqui, colocar aqui, igual aquele sistema de caixas que eu coloquei para vocês na aula de gerenciamento de risco, seria bem bacana para a gente poder acompanhar, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Olha que legal, aqui também um outro fechou fora e fechou dentro, só que aqui é na parte superior, tá? E aqui com divergência, olha que legal. Aqui você tem um topo acima do anterior aqui, ó, da Petrobras e você vê uma divergência no IFR. O que é isso? Lembrando que aquela perda de momento, a gente já falou de IFR também no canal, lá na aula de osciladores, tá? Então fica aí o convite para quem quiser acompanhar essa aula. Então você vê que tem uma divergência entre topos, o que seria isso? Faz topos mais altos, porém no indicador você tem topos mais baixos, isso mostra uma fraqueza do movimento, que está acontecendo, ou seja, você mostra uma, digamos assim, uma perda do momento, uma perda da aceleração da tendência. E aqui você fechou fora e depois você fechou dentro. Aqui o stop ficava mais caro, tá? Para quem estava querendo acompanhar esse movimento aqui da, digamos aqui no caso, a gente está falando da Petro, né? E também já estava na cara da média. Então aqui no caso, se você leva a risca, ah, outra, agora eu tenho certeza que ele fechou dentro, beleza. Ele realmente fechou dentro. Só que tem o stop aqui, a gente está falando de mais ou menos 13, 12,50 a 13%. Ele chegou a trabalhar aqui já de cara na média e depois ele veio para a banda inferior e até mesmo acentuou as suas quedas, tá? Então quem vendeu aqui pode estar até dentro da posição até hoje, se a gente olhar aqui, olhar um pouco mais, é isso aí, tá? Então depois se você colocou, ah, um risco teu para cima, um para um, né? Um e um pouquinho, e aqui dois para um, então você teve também teu alvo aí atingido utilizando esta estratégia. Beleza. Falamos um pouco aqui, aqui nessa mesma leitura que a gente está tendo, tem um walk-on-bends, que seria aquele seguidor da tendência. A Petrobras já vem com topos e fundos ascendentes. Na região onde a gente estava até falando ali, onde fez o pivô, aqui, ó, que foi a confluência. Que legal, né? A gente achou, acabou, só, confesso que nem tinha olhado. A gente tinha visto aqui, né, a mesma coisa junto, antes aqui de começar e basicamente, olha que legal. A gente tem os dois exemplos, tanto aqui o fechou fora, fechou dentro da banda inferior, a parte lá em cima aqui, onde você tem a parte fechou fora, fechou dentro lá da parte superior da banda, e aqui o walk-on-bends, onde você tem uma barra que fecha superior àquela faixa que a gente está acompanhando. Você vê que teve aqui um volume acima da média na barra do fechamento. Foi uma barra de rompimento de pivô, foi uma barra que ele sai dessa lateralidade, nessa contração da vol que a gente está vendo, e tem aquela continuidade do movimento. Aqui, no caso, você tomaria a posição por aqui. O teu stop seria quando ele voltasse a fechar dentro da banda de bowling, tá? Dentro não, dentro da... ou tocando a ponta inferior ou abaixo da média da banda de bowling. Enfim, isso é muito da condução do 3 de cada um, tá? Então, você pega aqui, ó, eu comprei aqui no 21,95, carreguei a posição, beleza, beleza. Você chegou aqui, ó, aquele, ah, fechou aqui dentro, você carregou 39%, se você não fez parcial nem nada, voltou até 13%, depois você chegou até 50%, e assim foi indo, né, foi carregando a posição. O ideal é que, bom, você fecha a posição quando ele vem testar a parte inferior da banda, ou então nas médias mesmo, quando ele vem abaixo da média. No caso aqui, ele vem abaixo da média, fecharia a posição por aqui, te daria aí 28%, 31 dias dentro da operação, 31 quentos que passaram, mas deu 28%. Um belo de um swing trade, tá? Ah, Otto, eu posso usar isso no day trade? Claro que você pode, só que, lembrando, se você vai pra um time frame menor, 5 minutos, 15 minutos, cara, você vai ter mais sinais falhos aqui acontecendo dentro do mercado, tá? Então, aqui no caso, teve um fechou fora, fechou dentro, ele não te estopou por um, né, um peteleco, digamos assim, e foi te pagar aqui só no finalzinho, né, do dia. Então, isso é muito, lembrando que quanto menor o time frame, mais sinais você vai ter, não necessariamente, mais sinais quer dizer, é um sinônimo de qualidade do sinal, então a gente tem que acompanhar isso aí junto das operações, junto do mercado, as operações que você está monitorando, se faz sentido tomar posição ou não, tentar buscar essas confluências entre outros termos, ou entre outras coisas que você aprende dentro da análise técnica, junto com isso, pra você tentar buscar os trades das suas operações, tanto em ações, tanto em índices, tanto em commodities e por aí vai, tá bom? Então, fica aí, pessoal, foi um exemplo bem bacana pra vocês, espero que vocês tenham gostado, falei das duas maneiras, tanto de você operar contra a tendência principal, que seria, né, o fechou fora, fechou dentro, e você operaria contra a tendência, e também a favor da tendência principal, que seria o walk-on-bends. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar aqui nos comentários o que você achou. Comenta aí pra mim também, se você já tinha usado o walk-on-bends ou o fechou fora, fechou dentro? Acho que o fechou fora, fechou dentro sim, muita gente utiliza esse setup no mercado. Agora o walk-on-bends nem em todo mundo, tá? Então, deixa aí nos comentários, pra gente poder interagir e também trocar um pouco mais essa ideia sobre bandas de bollinger e os setups utilizados lá, tá bom? Pessoal, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!